Saudades, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma alegria estar aqui com vocês de novo. Eu acho que eu estava até com saudade desse público aqui, vai. Fazia tempo que eu não tinha alegria de estar aqui com vocês, dessa visão. Essa perspectiva aqui, ela é mais tensa. Queridos, Deus trouxe sim uma palavra ao meu coração, como o pastor falou, e eu queria muito dividi-la com vocês. Nós vamos juntos hoje ao Evangelho de João, no capítulo 13. Nós vamos ler do versinho 1 ao verso 17. João, Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler uma passagem muito conhecida, daqueles que foram criados na fé. Em João 13, no capítulo 1. João capítulo 13, do versinho 1 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. E este que o pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, singiu-se com ela, o Senhor Jesus, e depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava singido. Aproximou-se, pois, disse Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou. Verso 17, todos juntos. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos louvar o Senhor, Pai. Louvar o Senhor pela Tua palavra, pela Tua estratégia, pelo jeito que o Senhor escreveu a história, pelo jeito que o Senhor é, como Deus, sendo um deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, por ter mandado o Senhor Jesus na história, por ter registrado os feitos do nosso Salvador, por chamar esses registros de Bíblia e Tua palavra e palavra inspirada, por ter aqui, no capítulo 13 de João, essa bela história, um sermão aos olhos, uma parábola viva e que há de nos abençoar, Pai. Nós aqui, além de te louvar, queremos clamar, como o pastor orou, que o Senhor fale conosco, Pai. Invade aqui os nossos corações, não deixa o inimigo ter lugar, essa noite aqui, em nome de Jesus, mas prepara as nossas mentes e os nossos corações para derreter a nossa história aqui e a Tua vontade ser feita. Para que o nosso jeito não prevaleça, mas o do Senhor sim, Pai. Então passeia entre nós aqui, essa noite, levanta-se do texto aqui e fala conosco. Esse é o nosso pedido sincero, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, há pouco tempo atrás, eu e a Ananda, nós assistimos um documentário. Antigamente, documentários, eles eram muito chatos, muito ruins de ver. Hoje em dia, os documentários estão mais legais de ver. E o Netflix tem produzido ali, disponibilizado bons documentários. E aí, enquanto eu assisti um documentário com a Ananda, me chamou a atenção essa questão do exemplo. O exemplo, me parece que ele arrasta, ele estimula a gente a fazer coisas. Eu assisti um documentário, que eu não sei quantos aqui viram, que chama-se Meru. Quem aqui viu o Meru? Só duas pessoas, a minha esposa e a minha cunhada. Ninguém vai atrás de documentário, eu entendo vocês. Eu gosto de documentários. Eu assisti a esse documentário chamado Meru. Meru é o nome de um pico de um monte muito alto na Índia. E, a despeito do que a gente acha, ele não é o mais famoso. E tem o Everest no Nepal, tem o K2, que é muito famoso no Paquistão, que os alpinistas adoram desbravar esses picos, né? Mas o Meru, ele é atípico, porque ninguém nunca tinha subido no pico do Meru. Ele não é o mais alto, mas ele é bem difícil de subir. Então, um grupo ali de dois, três alpinistas, eles se lançaram nesse projeto para tentar escalar o Meru. E eles conseguiram. E eu me lembrei um pouquinho dessa passagem naquele episódio, quando eu vi o documentário, porque me parece que quando alguém faz, ou consegue alcançar um desafio desse, estimula todos os outros a querer também. Então, outros alpinistas, uma vez que eles alcançaram o pico do Meru, agora eles querem subir o Meru. Foi assim com todos os outros. Quando tem um exemplo de alguém na nossa frente, isso nos estimula a fazer. Eu me lembro da história de um missionário muito querido ao nosso coração, um amigo, chamado Ronaldo Lidório, que ele conta que uma vez, visitando um povo no Nepal, ele caminhava ali entre as cordilheiras e subindo para encontrar esse povo, e ele já não tão jovem assim, já mais cansado, ele ia naquelas trilhas difíceis, subindo, descendo, a rarefeito, muito frio, e passa por ele, ele já cansado, acostumado a andar nas matas, mas nessa feita estava cansado, e passa por ele, aquele jeitinho daqueles monges, que vivem no Nepal descalço, com aquelas roupas laranjas, e passou meio que serelépe do lado dele. E diz ele que ele tinha até problema ali ósseo, que ele estava assim meio encurvado, e passou pelo Ronaldo Lidório, marcando 300 por hora. Aí diz ele que deu um fôlego nele aqui, e falou assim, se ele vai, eu vou também. Porque o exemplo, me parece que ele tem esse fogo, ele causa isso na gente. E essa noite, nessa passagem, me parece que o exemplo de Jesus foi registrado aqui, para nos constranger. Para nos constranger. O exemplo de Jesus nessa passagem, tem que causar alguma coisa em mim, em vocês, essa noite, que mude o nosso jeito de vida, porque alguém já fez. E o Senhor Jesus daqui, nesse episódio aqui, ele dá várias lições para a gente. E aí eu pensei em dividir algumas com vocês, e quero pensar aqui em pelo menos três lições, desse sermão sem palavras aqui de Jesus, dessa parábola viva, como eu comentei aqui em Cotorava. E a primeira lição, que eu acho que nos chama a atenção, é quando servir. Quando servir. Na nossa igreja, aqui, a gente faz, de tempos em tempos, o sopão. Quem aqui já foi no sopão? Agora mais, mão se levanta. Ok. O sopão. O sopão, eu não sei a frequência dele, mas de tempos em tempos, a gente faz o sopão. A equipe de diáconos, os interessados, vão para poder distribuir sopa, em lugares mais perigosos de Brasília, e evangelizar aqueles que recebem a sopa. Então, de tempos em tempos, as pessoas se preparam, a alma e o coração, porque é o dia de servir. Aquele dia, ela separa o tempo, na agenda, prepara ali o espírito, que ela falou, hoje eu vou para o evangelismo, hoje eu vou para o sopão. Então, há ali, uma hora certa, programada, para ir servir. Mas e quando? Essa hora de servir, não está tão agendada assim. Por exemplo, se eu gastei esse terno fabuloso, que eu estou aqui hoje, com essa gravata joia, e estou com a minha Nanda, a esposinha mais linda do universo, e a gente está saindo para um casamento, ok? Estou aqui bonitão, punho branquinho, pronto para ir para um casamento, a Fefe é trabalhada na escova, estamos juntos, ok? E eu estou saindo aqui em direção à igreja, que vai ser esse casamento, e vejo um irmãozinho, à direita, no acostamento, no caminho da igrejinha, com o pneu furado, agachado, trocando o pneu. Lembrou do pneu? Pneu preto? Pneu sujo? Aquele negócio? Eu olho para o irmão, olho para a Fefe, penso, ela não está vendo, eu vou fazer de conta que eu não estou vendo, porque eu olhei para o terno, pensei no casamento e falei, se eu me agacho aqui agora, para ajudar o irmão a trocar pneu, acabou o casamento. Eu chego lá, pingando de suor, e todo sujo, miô, minha festa, porque nesse momento, o servir não estava agendado. Eu fui pego numa hora de surpresa, eu não estava disposto e pronto a servir, mas o pneu do irmão está curado. E eu bem tinha que parar, pecador miserável, para ajudá-lo, não tinha? Esse seria o óbvio, não é? Quando então, que eu e vocês, a gente deve servir? E eu faço uma pergunta para vocês. Se vocês recebessem a notícia essa noite, agora, que você tem mais sete dias de vida, tic-tac, sete dias de vida te restam. O que vocês iam fazer? Há um filme chamado Bucket List, é a lista de desejos, que dois senhores se põem a fazer coisas, porque eles já tinham o diagnóstico da morte, então eles, dizando ali a fazer as coisas, os últimos pedidos. Se vocês tivessem, hoje, a notícia de que você não passa, você não chega ao final de março, sua vida ia acabar, o que você ia fazer com a marcha fúnebre, já tocando no fundo do seu ouvido, sabendo que você vai morrer. Talvez você ia pedir para a sua avózinha, ou para a sua mãe, fazer aquele último manjar, aquele último pudim, que seria o último pudim do seu estômago. Seria, talvez, aquele último arrozinho, que só a sua esposinha sabe fazer. Aqueles últimos desejos, era a hora, então, se você estivesse, sabendo, com o diagnóstico de morte, vocês iam se tornar, como eu, o centro do universo. Você queria fazer todos os seus desejos, você ia advogar, mas me escuta, porque eu quero falar, sou eu que estou, eu vou morrer, você ia querer fazer tudo, vamos gastar esse dinheiro comigo, é a última viagem que eu vou fazer, você se tornaria o centro de tudo, como se a gente já não fosse, ok? Mas o diagnóstico da morte, nos traria ainda mais, mais, ao egocentrismo, e ao centro de tudo. Como que acontece, essa passagem aqui? Em que circunstância aqui, está o Senhor Jesus? Vocês viram aí, mantém a sua Bíblia aberta, no começo ainda, no verso 1, dizendo assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, que era chegada a sua hora, de passar deste mundo, para o Pai, tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Qual foi a circunstância, que o nosso Salvador, está aqui, nesse momento, em que ele lava os pés dos discípulos? Ele sabia que ele ia morrer. Jesus, homem, 100% Deus, 100% homem, ele sabia que ia morrer. Quem, em sã consciência, sabendo que vai morrer, se põe a essa atividade, se presta a essa atividade, de me pegar uma toalha, e abaixar para lavar os pés dos discípulos, não pensa no seu sapato, não pensa na sua meia, volta no tempo, para o chão empoerado, para as sandálias, do tempo que ele viveu. Os pés eram muito mais podres, do que os nossos pés, hoje. E o que o nosso Salvador faz, sabendo que vai morrer, ele se põe a agachar, e lavar pés de discípulo. Quando que nós vamos servir, queridos? Nós vamos servir a qualquer hora. A hora de servir, ela não é agendada. A hora de servir, normalmente, vai ser a hora que você menos quer servir. Não existe uma hora desenhada, para ser a hora de servir. Não, agora eu quero. Não tem um jeito, da gente, eleger a melhor hora de servir. Eu vou abrir meu coração aqui, porque às vezes eu falo, a Fefe não está, hoje ela está. Então, o problema aqui vai ser feio. Mas se eu, por exemplo, depois de muitas viagens, depois de visitar missionários, viagens longas, conexões, aviões, ou mesmo aqui, dias de aconselhamento no escritório, aquela drenagem emocional e espiritual ali, eu chego em casa, me sentindo no centro do planeta. Eu chego em casa querendo sossego e querendo zelo, querendo que cuidem de mim. Quando eu chego em casa, eu tenho um cachorro, o cachorro mais legal do Brasil, o senhor Wilson, que quando eu chego, ele já abana o rabo e começa a pular. Já não pula tanto, porque tem 12 anos, mas ele faz festa ainda. Ele late, ele vem, ele roda, ele pula, ele me recebe assim, quando eu chego em casa. Ok? Então eu estou muito cansado, chego em casa e o meu cachorrinho faz isso. Quando eu chego, eu quero ser tratado, quero ser cuidado. Eu esperava que a Fefe fizesse o mesmo. Oi, meu bem, que alegria que você chegou, tira esse sapato, eu fiz um macarrão para você, com o molho que você gosta, vem para cá, vamos deitar aqui, quer uma massagem? Era isso que eu queria. Quando eu chego em casa, a Fefe aponta para a goteira e fala, você viu que está a goteira ali? Outra coisa, o lixo está lá, dá para pôr lá fora? Eu pensei, eu prefiro o cachorro nessa hora. Pelo amor de Deus, eu tenho uma hora, então, mesmo, para mim e para vocês, que teria uma hora perfeita de servir. A hora que surgiu a oportunidade de servir, bem-vindo ao clube, é a hora de servir. Não existe uma agenda, uma hora, que você fala, vai acordar com vontade de botar lixo lá fora. Quem que acorda, com vontade de levar o lixo para a rua? Ninguém acordou hoje, eu quero botar o lixo de todo mundo na rua. Tem alguém aí com lixo para eu tirar para fora? Ninguém sente isso, ninguém quer fazer o favor para o outro, todo mundo quer pedir um favor, mas ninguém quer fazer o favor para o outro. Nessa passagem, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele sabendo que vai morrer, ele se põe a lavar os pés dos discípulos. Quando que será a hora que eu e você vamos servir? Às vezes, a gente inventa desculpas demais. Ou a gente não tem tempo para servir, se eu tivesse tempo, eu até ajudava, mas não tem tempo, não é? Ou então, se eu fosse mais jovem, eu na idade desse menino, eu estava dando sopa para a Brasília inteira, irmão. Como é que negro não vai no sopão? Tem que ir para o sopão. Se eu fosse da idade dele, eu ia também. Então, se fosse mais novo, ou então, os mais novos falam, se eu tivesse a sabedoria dos mais velhos, aí é que eu estava dando aula, ensinando, e fazendo, e servindo. Tem sempre uma desculpa, se eu tivesse dinheiro, eu ajudava missionário. cara de pau, mentira, porque você tem que ajudar com o que você tem, já é agora, com o tempo, com a idade, do jeito que você está. Não tem hora certa para servir. Quando nós vamos servir, a qualquer hora, e diga-se de passagem, Deus vai te confrontar, e te conformar, te fazendo surgir oportunidades de servir, na hora que você menos quer servir. Eu lá em casa, a minha Fefe, quando ela faz isso, eu engulo seco aqui, e falo, eu estou entendendo, o negócio é servir mesmo. Cadê a goteira? Estou vindo chegando aqui, igual a com a minha, estou querendo água, meu bem. Vamos resolver esse negócio aqui, vamos achar a goteira aqui agora, para a glória de Deus, meu bem. Matando o velho Carlitos aqui dentro, e tentando ser um homem segundo o coração de Deus, porque não é natural para mim servir, mas o nosso Salvador, indo para a cruz, indo para a morte, sabendo que ia morrer, ele não escolhe a hora de servir, ele serve a qualquer hora. Indo para a morte, ele serviu. Esse exemplo tem que nos constranger. Vocês têm servido as pessoas? Ou vocês têm eleito a hora de servir? Os meninos, vocês têm jovens aqui, às vezes eles assistem depois, a mãe fala, estende a cama, ele fala, depois. É na hora, viu jovem? Estende a cama logo, irmão. Fechou? Pediu, estendeu. Pediu, lavou. A louça já está lavada, mamãe, para a glória de Deus. É para servir, não tem hora certa. Eu, de vez em quando, deixo a Nanda sozinha lavando a louça, e ainda chego nessa santificação. Amém, queridos? Quando servir, a qualquer hora. Quando servir, não tem hora certa. Quando iremos servir? Qualquer hora. Não tem hora certa. Segunda lição. Segunda lição. A quem servir? Não só quando servir, mas a quem servir. Vocês viram nessa passagem, que por inferência, Jesus está com os discípulos dele, e ele se põe, então, a servir os discípulos ali, e lavar os pés deles. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É mais fácil servir ao agradecido ou ao mal agradecido? Papai me falava um ditado, que é o seguinte, não sei se vocês vão entender. Difunto, quando acha, quem carrega, põe peso no caixão. Pegou ou não? Pegou ou não? Difunto, quando acha, quem carrega, põe peso no caixão. Esse é o ditado do seu Getúlio. Tem gente, que você faz o esforço aqui evangélico, você fala, não, havia mensagem, Deus falou comigo, negócio de servir, né? Beleza, tem que servir, qualquer hora, negócio é servir, me dá um enxado aí, que eu quero capinar hoje, beleza. Aí você começa a servir, e aí o outro vem, monta em cima de você, e fala, inclusive, tem um outro lote ali do lado, para você capinar todo dia, aproveita, que o sol está de uma hora, está fresco, e já capina aqui também, mais um alqueire, ok? E ele começa a pedir. Eu tenho gente que fez isso comigo, e os exemplos aqui são sem nomes, nessa hora, porque a internet me denuncia, ok? Então, exemplo sem nome, pessoa sem nome, sem RG, que me pedem favor, e depois acomoda, abusa, aí dá um ódio aqui dentro, porque você se põe a servir, vencendo a sua inércia de servir, fala, eu quero ser parecido com Jesus, eu vou servir, e o outro vem e abusa, fala, aproveita, já lava todos os carros, aproveita e já me ajuda aqui, a pintar essa casa, você fala, é mais fácil servir ao agradecido, do que ao mal agradecido, vocês se lembram daquele episódio, do Senhor Jesus, que dez leprosos, vem até ele, e ele cura os dez leprosos, só um volta para agradecer, mas ele serviu geral, ele fez para todos, então é mais difícil para a gente, servir, não só aos agradecidos, mas aos mal agradecidos, mas como que é nessa passagem aqui? Se a gente for aqui, numa inversão aqui, de baixo para cima, de grau de intensidade, de dificuldade em servir, a gente pode começar, pelos discípulos em geral, o Senhor Jesus, pensa no Senhor Jesus, a imagem que te via a cabeça, sendo o homem, ele com a toalhinha, ele se chega ali, ele agacha ao nível dos pés, do primeiro discípulo, os pés descalços, então ele pega uma bacia com água, uma toalha, e ele começa a lavar os pés, e entre os dedos, daquele discípulo, quem são esses discípulos? Quais dos discípulos, que não abandonou Jesus, na última hora? Vocês se lembram, dos discípulos, até um grupo menor, ele sai com os discípulos, depois chama três, mais chapa dele, e fala, vamos orar aqui no Getsemane, vocês se lembram daquele episódio? Ele chama três ali, mais chegado dele, e fala, vamos orar, e vocês se lembram que ele vai orar, eu vou para ali, orar sozinho, e vocês ficam aqui, orando por mim, e ele vai orar, e volta, o que os três estão fazendo? Dormindo, irmão, e ele fala, vocês estão dormindo, é esse tipo de gente, e Jesus lava o pé, gente que vai abandoná-lo, gente que não vai ficar com ele, gente que não faz o que ele pede, gente que andou com ele até aqui, e não entendeu, parece que nada, pois ele vai de novo orar, e ele volta, e eles estão fazendo o que, irmãos? E tem alguns aqui, que devem estar também, porque eu não estou nem respondendo, pois tem a chance para você ainda, porque ele vai orar, e ele volta uma terceira vez, e os discípulos estão? Alguns acordaram lá, gente que vai abandonar o Senhor Jesus, queridos, não só quando servir, a qualquer hora, vai ser na hora mais difícil para você, que vai ser a oportunidade de servir, nas horas mais difíceis, é que a gente tem que servir, é aí que Deus desenha, e trabalha no seu coração, mas quem nós vamos servir? A qualquer um, esse tipo de gente aqui, são os filhos que você está criando, e vão te abandonar, o seu filho que não vem comer um franguinho com você, a cada domingo, que depois que criou, e casou, e tem filhos, nunca mais voltou na sua casa, mãezinha, esse é o tipo de gente que você vai servir, você cuida e limpa aquele menino, uma vida inteira, e ele não volta, para te dar um parabéns, no dia do seu aniversário, ele não passa na sua casa, para almoçar com você, ele não se lembra da data do seu casamento, com o pai dele, essas são as pessoas que nós vamos servir, não só de dentro de casa, mas aqueles que vocês serviram, e também te abandonam, gente que você prestou ajuda, serviu, e nunca te retribuiu, e foi mal agradecido, com Jesus também, esse é o tipo de gente que a gente vai servir, todos os discípulos o abandonaram, esse é o tipo de gente que eu e vocês, vamos ter que servir, mas se a gente pular dos discípulos, para Pedro, Pedro é clássico, não só todos os discípulos, abandonaram o Senhor Jesus, mas inclusive na fala, há um versinho, em um dos evangelhos, que fala que Pedro negou, e logo depois do versinho, fala em todos os outros, em todos os outros, ok? Então parece que Pedro é mais zoado, mas todos os outros, abandonaram o Senhor Jesus, mas a gente pega o exemplo de Pedro, porque era fanfarrão, porque falou assim, eu não vou te abandonar, os outros podem te negar, mas eu não, o que ele fez? Negou três vezes, a quem nós vamos servir? Esse tipo de gente, talvez você vai fazer, com o seu marido, ou com a sua esposinha, coisas que ele nem merecia o perdão, mas você perdoa, e ela faz de novo, e ele faz de novo, a sua função, é continuar servindo, esse é o modelo de Deus, independente do que aconteça, o Senhor Jesus lavou o pé, desse Pedro, que ele sabia, que ia negar ele três vezes, que tipo de gente você ajudou, e que depois, rueu a corda, que não ficou com você até o final, é difícil servir gente assim, não é? Mas o Senhor Jesus, lavou os pés dos discípulos, inclusive de Pedro, inclusive de Pedro, mas a gente pode piorar, a situação, porque eu conheço o meu Salvador, e pelo pouco que eu conheço ele, ainda, eu acho que ele não pulou o pé de Pedro, de Judas, vocês acham que ele pulou o pé de Judas? Vem Jesus lavando o pé, vem Jesus lavando o pé, vem Jesus lavando o pé, a hora que ele olha Judas, ele fala, nem pensar, alô, esse não papai, de jeito nenhum, bota a bacia para lá, pula, pula, pula para Tiago, vamos para Tiago, Jesus teria pulado o pé de Pedro, de Judas? Teria o Senhor Jesus, pulado o pé de Judas, que está dito no texto, que ele sabia que nem todos eram dele, e que o traidor estava ali, que o satanás, que o diabo, já tinha colocado no coração de Judas, o que ele tinha que fazer? E o meu Salvador se agacha no pé daquele bandido, e lavou o pé dele? A quem nós vamos servir, queridos? Estão entendendo que agora não sobrou ninguém para a gente não servir? Nós vamos servir a todo mundo, mesmo os inimigos, não tem jeito, é todo mundo, há um versinho que eu gosto muito, para aqueles que tem chefe chato, todo mundo já teve, ou tem um chefe chato, todo mundo já teve um chefe chato, eu já dividi com vocês, que eu, na minha loucura, faltando santidade na vida, certo efeito, um chefe estava falando tanto na minha orelha, que eu falei, não me acompanha, que eu não sou novela, de tanto ódio que eu tinha dele, e foi quando eu aprendi esse verso, eu estou dividindo com vocês, porque a consolação que a gente recebe, a gente passa para frente, não é assim? Então, tem aqui o versinho de Pedro, que diz assim, 1 Pedro 2, 18 e 19, a vida daqueles que prestam serviço a outro, seu caso e meu caso, servos ou empregados, sede submissos com todo o temor ao vosso chefe, ao vosso senhor, não somente se ele for gente boa e bacana, se ele for bom e cordato, mas também se ele for xarope ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo, grifa injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus, aí é tenso, aí é tenso, porque fala, se o chefe for chato, não vai servir, somente ao chefe bom, mas se ele for chato, e se você estiver sofrendo injustamente, você está certo, ele está errado, suporta para sua boa consciência para com Deus, o testemunho para Jesus brilha mais, quando você aguenta, eu até vou dar vontade de segunda-feira para o trabalho, levar uma maçã para ele, entendeu? nós vamos servir a qualquer um, nós não vamos eleger quem nós vamos servir, ok? Num rebanho de pastores, eu e a Nanda, a gente teve o privilégio de ver rebanho de pastores ao vivo, um pastor não pode negligenciar uma ovelha em prol da outra, porque tem ovelha que é mais dócil, ela vem e vem com a perninha do pastor aqui, ela fica passando aquela lãzinha aqui, ele fica no cafunézinho aqui, e aquela rebelde, enjoada, que só fica comendo a erva daninha, à beira do penhasco, ele tem que amar todas, ok? as fáceis e as difíceis, nós vamos servir a todos, tem gente que é mais difícil servir, tem que servir também, Jesus lavou o pé de todos os discípulos, sem pensar quem, como é que é, tem um ditado, esse não está na Bíblia não, tem que fazer o bem, sem ver a quem, segundo a Pinóquio 2,1, ok? Esse não está na Bíblia, mas a gente tem que servir, quem quer que seja, quem quer que seja, vocês se lembram daquele episódio da Rebeca? A Rebeca era uma menina, e ela está lá bem na beira de um poço, trabalhadeira, menina para casar, estava lá na beira do poço, quem já tirou água de poço aqui, que é da roça, eu estou com vocês, eu já tive esses calos, de pegar uma água de poço aqui, na corda, não é não? Água do poço, ou, certa feita, eu contei essa história em algum lugar, e me falaram assim, na manivela, eu falei mais fácil, no meu tempo era aqui, na corda, mas pode ser na manivela, que é pesado também, Rebequinha está na beira do poço, ela não está sabendo o que está acontecendo, alguém, de longe, ouviu a voz de Deus, mandando ir buscar uma esposinha para o filho dele, vai lá e busca, e a menina que estiver tirando água do poço, vamos ver, se ela te oferecer água, é porque essa é a menina para casar, a história estava acontecendo, Rebeca não estava sabendo, ela estava bem sendo Rebeca aqui, na vida dela, tirando água de poço, só a Rebeca, tranquilo, só que o que acontece, chega então aquele que ia procurar a esposinha, para o filho do homem, e ele está sabendo aqui, a palavra de Deus era, aquela que servia a água, essa é a menina para casar, pode trazer que é ela, pois o cara chega perto do poço, e ela fala o que? Palavra mágica, a senha, ela falou, sem saber, quer um copo d'água irmão? Ela não sabia o passe dela, para entrar na história, ela falou assim, se eu quero uma água, ele falou, é para já, eu quero demais, pois a Rebeca, braço de menina, ela pega uma água, e fala, está aqui, beba sem moderação, para o senhor, eu vou beber, ilustrar a história, pois bem, ela tirou a água para ele, vocês se lembram da história, se não lembra, eu vou contar, ele estava sozinho, ele veio com camelos, camelos bebem água, muito ou pouco, Rebeca falou, vai ler Gênesis, Rebeca falou o que? Eu vou tirar para os camelos também, a Bíblia não fala, quantos litros d'água bebe um camelo, mas o Google diz, um camelo bebe até 120 litros de água, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus não mente, ok? A palavra de Deus diz que Rebeca tirou água, não só para ele, mas para os camelos, lembrou do poço? Quanto que bebe um camelo de água? Para um camelo são 120 litros de água, para encher o pandu daquele camelo, ok? E Rebeca está aqui, só na Rebequinha, vai casar, vai ser o preço, servindo sem saber o que estava fazendo, o negócio dela era servir, ela tirou água para o camelo, a segunda curiosidade que flechou meu coração, e essa o Google não diz, era, quantos camelos tinham lá? Está registrado na palavra, ler Gênesis, está registrado, eram 10 camelos, vezes 120 litros, e Rebeca, quer água camelo? Eu vou tirar. Aqui nós vamos servir, a qualquer um, você não sabe o que está acontecendo, Deus está escrevendo a história, através de você diminuir, e Jesus crescer em você, quanto mais parecido com Jesus você se torna, mais ele te usa, e mais ele te abençoa, o negócio da vida é parecer com Jesus, chega do seu jeito, que o seu jeito diminua, e cresça o jeito de Jesus, Rebeca não sabia o que estava fazendo, e ela entrava para a história, ao servir um estranho, e dar água para camelo, eu quero saber, uma menina que está aqui, que topa tirar água para camelo comigo, segunda-feira? Passe a servir, passe a servir aos outros, a qualquer um, atenção ao seu porteiro, atenção ao vizinho chato, atenção a quem passa pela rua, atenção a quem precisa, com o peneu furado, você estando pronta para a festa, qualquer um, atenção aos que você odeia, no trabalho, qualquer um, é para servir a todo mundo, Jesus não saltou o pé de Judas, a quem nós vamos servir? A qualquer um, quando servir? Qualquer hora, não tem hora para servir, as horas mais difíceis, as oportunidades de servir, as oportunidades de servir, irão surgir, a quem nós vamos servir? A todos, a gente não quer saber a quem, amém até aqui? Vamos para uma última lição? Então, quando servir? Qualquer hora, a quem servir? A qualquer um, mas também nos chama a atenção, quem serviu? Quem serviu? Vocês se lembram de um programa de televisão? Aula de inglês? Aula de inglês? Atenção, aula de inglês? Vocês se lembram de um programa que chama, Undercover Boss? Já viram? Mãozinhas? Já melhorou, não veio documentário, mas veio programa, legal. Então, Undercover Boss, em inglês, quer dizer, aquele mesmo programa do Luciano Huck, Lar, doce Lar, perdão, falei errado, aquele programa que foi para o Fantástico, que é aquele programa do chefe disfarçado, Undercover Boss, o chefe disfarçado, ok? O chefe disfarçado. Eu fiquei sabendo que no Fantástico virou um programa em que o chefe descia para o chão de fábrica disfarçado e se fazia de empregado, ok? Lembraram? Esse é um programa americano, Undercover Boss. Então, naquela cena, o chefe sendo o chefe, ele se mistura com o chão de fábrica e ouve e descobre coisas ali que ele jamais saberia, estando lá em cima, na posição de chefe. Ele se mistura com o chão de fábrica e começa a servir e fazer as coisas pequenas e mais simples daquela empresa. Nesse episódio aqui, a gente vê quem? Se não o rei da glória, o próprio Deus, o Senhor Jesus, lavando o pé de discípulo que iria traí-lo. O próprio Senhor e Salvador. Que nível de humilhação é essa? Que tipo de serviço é esse? Ele sair. Se um chefe sai do gabinete presidencial, Jesus saiu do trono celestial, da glória. Ele desce da glória para poder se misturar com a nossa história, para lavar os pés dos discípulos. Quem serviu aqui? Foi o próprio Senhor Jesus que serviu. Os teólogos explicam esse tipo de humilhação dele como se fosse o seguinte, porque ele é 100% Deus, mas 100% homem. Ele não deixou de ser Deus. Ele continuou plenamente glorioso, ok? Os teólogos explicam mais ou menos que há uma humilhação por adição. Uma humilhação por adição. Como que é isso? Como se o meu pastor comprasse uma Hilux. Estou profetizando em nome de Jesus. Uma Hilux. Ele me empresta a Hilux dele. Já estou dando a dica. Pastor, ele pega uma Hilux para poder fazer a obra de Deus. Família grande. Branca. Cabine dupla. E muito desprendida. Ele fala, Carlitos, pode usar a minha Hilux. Eu falo, vou visitar os missionários no sertão com ela. E eu me saio com essa Hilux para visitar o missionário. E eu pego chuva e lama. E muita lama. E devolvo a caminhonete branca com barro colado nela inteira. Vermelha. E falo, pastorzão, está aqui a Hilux. Ela deixou de ser Hilux. Ela só se permitiu sujar. Não foi? Esse é o tipo de humilhação de Deus. Quando fala que ele fez. Quando ele se fez carne. E habitou entre nós. Quando ele lava pés aqui. É esse tipo de exemplo que ele nos dá. Ele continua sendo o rei da glória. Mas exatamente por ser o rei da glória. É que ele é capaz de fazer esse tipo de coisa. Ele se deixa sujar. Ele se rebaixa ao nosso nível. Esse tipo de gente que a gente é. E lava os pés dos discípulos. Se ele fez isso. Por que você não pode servir? Que tanto que você é melhor do que Deus. Não arranca pedaço de servir. Você não deixa de ser quem você é. Na identidade de Deus. Porque você serviu. Você continua. É o evangelho que te habilita a servir dessa forma. Uma vez que você é salvo. Que Deus muda a sua identidade. Você é dele. E nada mais arranca a sua identidade. Não importa o que vão falar de você. Porque você bateu uma laje. Porque você capinou um lote. Porque você limpou o lixo. Porque você fez qualquer serviço. Você não perde nada em servir. Jesus continuava sendo o rei da glória. Mas ele serviu. Se ele serviu. E fala em Marcos 10, 45. Que ele não veio para ser servido. Mas para servir. Por que eu e você não vamos servir? Quando servir? Qualquer hora. A quem servir? Qualquer um. Quem serviu? O meu salvador. Vai eu e você. E nós não vamos servir aos outros? Você se acha? Você não pode servir aos outros? Tem uma história que Martinho Lutero conta. De dois bodes. Diz Martinho Lutero que esses dois bodes. Eles estavam em um desfiladeiro. Então de um lado há a rocha. E do outro lado um desfiladeiro. Lá no Goiás a gente chama de triero. Triero é uma passagem muito estreita. Que é feita pelo pisar do gado ali. Ou dos animais. No capim. Então é uma passagem estreita. Então nesse desfiladeiro. De um lado está a montanha. Do outro lado um desfiladeiro. Um despenhadeiro. E só um trinheiro bem curtinho. Diz Martinho Lutero que um bode vinha em uma direção. E outro na outra. Um bode de frente para o outro. E aí ele fala. E agora? Um bode de frente para o outro. Desfiladeiro. Aqueles bodes. Chifrudos. A cena que a gente pensa é cabeçada até um cair. Um vai passar. Não é? Só que Martinho Lutero diz. Que se os bodes fossem homens. Mas aconteceria exatamente isso. Ia sair tapa ali irmão. Até um cair. Mas um ia passar. Porque esse é o nosso jeito. Mas nessa história. Martinho Lutero diz. Que um dos bodes. Se abaixa. E o outro passa em cima. E os dois passam. E seguem o caminho. Você está disposto a abaixar. O outro passar em cima de você? Foi isso que Jesus fez por nós? Ele não se deixou passar por cima quando ele morre na cruz do meu e no seu lugar? Aí vai eu e você. E não serve os outros. Por quê? A gente prefere derrubar o outro. Mas a gente passar. O evangelho é essa história. Que nos habilita a gente servir o outro. Porque o jeito que Deus nos amou. É registrado na Bíblia. A gente não valia nada. Ele nos amou enquanto a gente ainda era bandido. E ele nos amou. A vara de medir não é o outro merecer o nosso serviço. A gente tem que servir aos outros. Se o Senhor Jesus serviu aos outros. Qualquer um pode servir. E isso tem que nos habilitar a servir. Eu quero terminar contando uma história para vocês. Pessoal. Quando servir? A qualquer hora. A quem servir? A qualquer um. Quem serviu? Jesus. Logo, nós temos que servir. Eu e a Nanda, quando o chamado missionário estava nascendo nos nossos corações, eu não sabia ainda que eu ia deixar a Caixa Econômica, que eu ia abandonar o concurso público para virar missionário. A gente tirou uma licença e foi fazer um curso na Noruega. O refeio conseguiu tirar uma licença também. E nós fomos fazer um curso de missiologia na Noruega. E o curso na Noruega de missiologia, ele me deu, a mim e a Nanda, uma boa visão, um entendimento melhor, uma janela de entendimento do que é o universo missionário e missiológico. Era um curso voltado a países hostis ao Evangelho. Aprendendo os mais hostis, o trato com os países mais difíceis, os mais fáceis é por aderência, é mais tranquilo. Então a gente fez esse curso ali de um ano, na Noruega, sobre esse tema. Só que parte do curso era um estágio prático. Então depois que a gente viveu um tempo na Noruega, a gente viveu um tempo com o estágio prático em Nazaré, em Israel. Um presente de Deus, a mim e a Nanda, poder ir viver nessa terra que é tão importante, tão histórica. Então eu e a Nanda, nós fomos para Nazaré, para Israel. Era a parte prática. Então na Noruega, mais acadêmico, agora era uma parte prática. E eu saí dessa igrejinha presbítero. E presbítero, ele se acha. Ok? Não estou falando dos outros não. Eu me achava. Porque eu era muito jovem. E presbítero aqui é convidado para fazer o que eu estou fazendo aqui. Era para pregar, era para ensinar, era para fazer essas coisas. Eu estava acostumado a servir dessa forma. A pregar, a ensinar. E a Nanda, para quem não conhece, a esposinha mais linda do universo, ela foi criada no Danoninho. Fechou, Sueli? Estou na parte? A Nandinha foi criada no Danoninho. É só ver a pele e o jeito dela. Isso não anda. Isso flutua, irmão. É um negócio. Então eu estou com a minha Nandinha ali, aquele negócio precioso aqui do meu lado, eu com essa cara de salamalenco e chegamos para servir lá em Israel. Quando a gente chega para servir em Israel, na casa da dona Nawal e do seu Anis, logo na recepção eu ouvi que a coisa estava estranha. Porque ela nos recebeu com um pano que era para ser um pano de limpeza, que eu creio que ele estava mais sujo do que a sujeira que a gente ia limpar. E ela nos recebeu dando um paninho para a Nanda e falou assim, então você dá uma tirada no pó aqui dessa casa. Eu falei, vai dar ruim, esse negócio não vai prestar. Olhei para a Nandinha, Nandinha com o olho verde, brilhava, olhava para o pano, olhava para mim, olhava para a senhora e ela falando, então vamos começar a fazer uma limpeza, tirando a poeira da casa. E a casa parece que a poeira quis morar lá e a Fernandinha fazendo aquela limpeza. Eu falei, vai dar ruim, esse negócio não vai prestar. Pois bem, começou ali o primeiro dia, ela me chamou, e você? Nós temos aqui um lote aqui do lado, que tem várias laranjas e várias estão podres e caídas no chão. Então você já capina para mim, tira as laranjas podres. E bota lá fora. Eu pensei, presbiteró, capinando lote e pegando laranja podre e a menina nem limpando casa. Eu falei, esse negócio está errado, esse estágio está errado. Fomos para o quarto, o quarto era no calabouço, no sótão, lá embaixo. Nazaré estava frito, Deus dava. O quarto era pequeniníssimo no sótão, gelado. E tinha um aquecedor como aqueles que assam frango, ok? Aquele filamentozinho que fica vermelhinho. E a gente ligava o aquecedor, mas como o quarto era muito pequeno, a hora que ficava de noite, eu penso, se esse cobertor for lá e lamber aquela brasa lá, pega fogo na casa inteira. Então a hora que ia dando um soninho aqui, que o olhinho ia piscando mais comprido, eu como maridinha lá, desligava o aquecedor para dormir sem morte, ok? Aí eu estou dormindo aqui, e aquele gelo vai gelando, porque na madrugada é mais fria, ia ficando só o nariz de fora e eu com a Fefe. Nessa situação, a gente servindo esses serviços que, ao meu ver, eram serviços baixos e pequenos, eu olhava para a Fefe e falava, vamos embora, meu amor? E ela falou assim, Jesus lavou os pés dos discípulos. Eu falei, boa palavra, boa palavra. Boa palavra, Jesus lavou os pés dos discípulos, é isso aí mesmo. Pois bem, e assim foram os nossos dias, só serviço tenso. Um outro dia tinha aquele banheirinho, aqueles banheirinhos que viram dispensa, né? Sai de tudo lá de dentro, irmão, sai de tudo lá de dentro. Ela falou assim, vamos limpar o banheirinho. Eu falei, tragédia. E todo dia que pedi uma coisa, eu entrava no quarto e falava para a Fefe, vamos embora. Ela falava, Jesus lavou os pés dos discípulos. Dia que ela estava tensa, que pediram coisas para ela que ela ficava irritada, ela vinha para o quarto e eu falava, Jesus lavou os pés dos discípulos. E assim a gente foi passando, dia sim, dia não, a gente queria ir embora daquele lugar, porque era tenso. No dia, não tinha pausa, a gente não sabia que horas que era a pausa. A Fernanda, ela é de tarefinhas, ela tem uns horários para tudo. Um belo dia, era fim do expediente, tinha um interfone lá embaixo que ela nos chamava e ali a língua de comunicação era inglês, mas eles falavam árabe e os netinhos que estavam por ali moravam no apartamento de cima. Ela botou o menino para dormir várias vezes, pagiando, limpando aquele nariz, aquele negócio, né? Então, ela cuidou muito disso e os netinhos ali. Um belo dia, a gente estava naquela tensão. Você não sabia se ia ter alguma coisa para fazer ou não. A gente estava lá embaixo. Aí, deu uns cinco minutos de paz, eu acho que era um sábado, ela falou assim, vamos relaxar aqui, meu bem, vamos relaxar? Então, pega o notebook, pegou o notebook, o sinal da internet estava pegando, a gente falou, assistiu ali um filme, alguma coisa, para relaxar. Foi começar o filme, tocou o interfone. Aí, o netinho misturou o árabe com o inglês. Come to theta, venha para a vovó, venha para a vovó. Come to theta, era o jeito, misturou o inglês com o árabe, chamando a gente para subir e era para trabalhar, era para fazer coisa. E ela falou assim, mas não acredita, na hora que eu ia descansar. Aí, eu falei, Jesus, lavou os pés dos discípulos. E assim foi, fazendo a história longa, curta, a gente está deixando Israel, Nazaré, eles fizeram um cultão para despedir da gente. Culto de despedida. Fizeram um culto, muita gente reunida, culto abençoado, chamaram uma hora lá para fazer uma homenagem para a gente, as crianças aqui na frente, juntaram as crianças, e todos juntos, em uníssono, no 3, 1, 2, 3, falaram uma palavra de gratidão, falaram, graças, eu falei, é espanhol, mas tudo bem, está tranquilo, eu entendi, eles queriam, não sabem o que a gente fala é português, mas eu falei, muito obrigado, muito obrigado, e tal. E depois leram uma carta para a gente. Quando leram a carta, a carta dizia, queridos, porque eles recebem muita gente, para servir lá em temporadas assim. Aí a cartinha dizia, queridos, nunca, na história desse lugar, a gente viu um casal, tão serviçal, tão disposto a servir. E eu aqui, segurando o riso aqui, eu falei, Deus, esse negócio não é de Deus. Era assim, tenso, irmão, eu me lembro, fazendo um parênteses aqui, nesse episódio, eu me lembro do dia que eu estava com a gripe que Deus dava, nariz escorrendo, e eu falei assim, hoje eu vou ficar quietinho, porque eu estou doente, doente, qualquer lugar aceita a doença, doença é doença. Só que era um dia off, era um dia que não ia ter nada mesmo. E aí eles falaram assim, a gente tem uma terra aqui, e lá por causa da tensão entre árabes e judeus, eles têm uma terra, mas não podiam construir nela. Eles tinham um projeto de avançar lá, e construir, mas veja a tensão, não podia construir lá. Então eu lembro que era um dia que eles também estavam de folga, graças a Deus, só que eu estava meio gripado, febre, aquele negócio, aí eles falaram assim, vamos visitar lá a nossa terra. A Fefe falou assim, eles estão convidando, vamos? Eu falei, nem pensar, eu estou doente. E doente quando está gripado? Homem gripado é câncer, irmão. Eu falei, não, não, eu não aguento nada, eu não vou sair daqui, não tem jeito. Ela falou assim, vamos lá, é um passeio, eles querem mostrar a terra para a gente. Eu falei, Mandinho, eu estou cansado, mulher, irmão, pediu três vezes, vai. Na terceira, eu falei, claro, vamos, vontade de visitar a terra, vamos para a terra que manda leite e mel, vamos embora. Aí eu fui, mas era uma visita, ok? Nós só vamos visitar. Eu falei, está legal, dona Nawal, bonita demais, cabelo abajuzinho aqui, vermelho, aquela senhorinha de cabelo abajuzinho, sobretudo roxo, nós vamos visitar a terra. Ela, o seu Anis, eu, a Nanda e algumas pessoas. Visitar a terra. E o nariz aqui, né? Tranquilo, beleza. Chegamos lá, trabalhado no cachecol, mostrou a terra, de repente, a dona Nawal viu que tinham ervas daninhas na terra. O que ela fez? Ela só chamou o sobretudo aqui, ó, irmão, abaixou aquela senhora, 50 anos ou mais, e começou a arrancar a erva daninha aqui, ó. Eu falei, eu não estou crento. Olhei para a Fernanda, com um casaco branquinho, fofinho, aquele óculos de gatinha dela, menina do Danone, e aí ela falou assim, tem luva ali no carro, vamos tirar essas ervas daninhas? Eu falei, eu sabia que ia ter que servir. E eu gripado, olhando, querendo matar a Fernanda, no olhar aqui, no ciclope, eu falei assim, eu não estou acreditando não, eu não estou acreditando. Aí, de repente, todo mundo agachado de quatro, naquele negócio, pegando a erva daninha, eu fui aqui, ó, irmão, eu limpando o nariz, olhando para a Fernanda, arrancando a erva daninha, e falando, ô, tragédia, aí de noite, Jesus lavou os pés dos discípulos. Esse foi o jeito lá. No final, nesse culto, quando eles estão falando isso, leram essa carta constrangedora, falando que nunca ninguém serviu eles, com tanto sorriso, com tanto amor. Que foi o casal que serviu com mais boa vontade, eu só engoli no seco, eu falei, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo. E para encerrar, eles trouxeram um presente para a gente, além da carta. De repente, chega uma caixinha quadrada, eu estou lá no Israel, eu estou pensando que vai ser o presente o quê? Um candelabro com sete velas, aquela estrela de Davi, aquele estrela temático de Israel, ok? E trouxeram para a gente, na frente de todo mundo, como vocês estão aqui, uma caixinha de presente. A hora que eu e a Nandinha, a gente abre a caixinha, tem uma cena talhada em madeira, qual era a cena? Jesus lavando os pés dos discípulos. Eu falei, eu entendi, eu entendi a lição, o negócio veio aqui para tratar o meu caráter. O que a gente aprendeu de missiologia na Noruega, precisava o caráter ser forjado aqui para parar de se achar, eu e a minha Nandinha, para poder fazer serviço de qualquer tipo, e servindo a qualquer um. Essa é a notícia dessa passagem, para mim e para vocês. Nós vamos servir quando surgir a oportunidade, a quem quer que seja, com constrangimento de saber que o nosso Salvador serviu e lavou os pés dos discípulos. Se você não quiser servir, eu vou pedir para Deus mandar uma voz e falar no seu ouvido. Jesus lavou os pés dos discípulos. Amém, queridos? Amém. Vamos orar? Vamos fechar os olhos e vamos fazer oração.